E aí pessoal, meu nome é Garden, Luiz Felipe Garden, trazendo as notícias diárias de jogos pra você, aqui no canal da Razer Brasil. Pra você que tava esperando, finalmente o Rocket League tem um dia pra ficar gratuito. O jogo vai ser disponibilizado de forma totalmente free na Epic Games Store no dia 23 de setembro. Quem resgatar o jogo entre o dia 23 de setembro e 23 de outubro também vai ganhar um cupom pra poder comprar alguns itens cosméticos dentro do jogo. Outro detalhe bacana é que o jogo vai ganhar um evento também pra celebrar esse momento em que está se tornando free to play. O evento vai se chamar Yamarama e vai estar lá disponível já no momento que você baixá-lo de graça. E agora uma notícia legal pra você que gosta da Dontnod Entertainment. Pra quem não sabe a Dontnod é a empresa que fez Tell Me Why e também faz a série Life is Strange, que já conta com dois jogos e uma DLC. O jogo vai se chamar Twin Mirror. Ele tava planejado pra chegar em 2019 e acabou sofrendo alguns atrasos e vai chegar agora no dia 1º de dezembro de 2020. O jogo vai te colocar no papel de um investigador que, depois de chegar na sua terra natal, vai acordar numa noite sem memória e com a camisa ensanguentada. A partir daí você vai precisar investigar pra descobrir o que aconteceu e como você chegou naquela situação. É um jogo que lembra bastante esse aspecto investigativo de jogos como o próprio Life is Strange e também outras como Heavy Rain. Então eu tenho certeza que se você já curte esses games, vai curtir esse também. E agora uma notícia bem bacana de uma mudança que a EA tá trazendo. O aplicativo Origin vai deixar de existir e vai ser substituído pelo EA Desktop Apps. Basicamente o que a EA tá fazendo é mudando um pouquinho da experiência que eles querem para os usuários de PC. A plataforma vai ser bem diferente, vai ser mais otimizada pra que a pessoa que esteja usando possa navegar com mais tranquilidade e também vai ter novas funcionalidades, como por exemplo, um modo noturno. Pra quem não se lembra, na Origin a EA começou a vender exclusivamente os seus jogos e também permitia que você tivesse o Origin Vault, que era o serviço de assinatura em que você tinha acesso a uma biblioteca de jogos da EA. Se você já quer se inscrever pra participar do beta do EA Desktop App, é só você ir lá na página oficial da empresa e se inscrever. É isso aí pessoal, essas foram as notícias de hoje. Um grande abraço e até amanhã.